Um abraço pessoal do Marcou no Esporte. As novidades pelo lado do Figueirense ficam por conta dos dois novos contratados. É o caso do zagueiro Lucas Cezanne e também do volante Oberdain. Tiveram seus nomes regularizados no boletim informativo diário da CBF, a UBID, da Confederação Brasileira de Futebol. E podem estrear nesse confronto diante do Oeste, marcado para este sábado, às 4 horas, estádio Orlando Scarpelli. O técnico Jorginho tem mais opções, portanto, com relação ao seu grupo de jogadores. E os treinamentos foram intensos durante a semana. O treinador do Furacão fez testes, então, especialmente no sistema defensivo, fazendo a ligação do meio campo para o ataque. Você se liga também na super transmissão da equipe de esportes da Rádio Guarujá, junto com o Portal Marcou no Esporte, acompanhando essa partida em que o Figueirense busca a recuperação. Só se pensa em vitória é a projeção dos jogadores e também da comissão técnica. Para o Marcou no Esporte, Gia Romero.